O último debate entre os três candidatos a reitor da UFSM acontecerá no dia 26 de junho na Câmara de Vereadores de Santa Maria. Com início às 18h30, o debate será transmitido ao vivo pela TV Campus e pela MultiWeb. Os candidatos terão cinco blocos para apresentar e defender as suas propostas de gestão pelos próximos quatro anos. Vitória Londero para a TV Campus. Vitória Londero para a TV Campus.